Fala, juventude! Tudo tranquilinho? Beleza? Jovens, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Leio Logo Escrevo e hoje nós vamos, de novo, falar sobre as obras literárias que são cobradas aí nos seus vestibulares. A bola da vez é a Unicamp e hoje a gente vai falar dos sonetos selecionados do Luiz de Camões. Beleza? Vamos dar uma olhada no que esse autor português, que faz parte do classicismo, tem a nos dizer nesses sonetos, então. Vem comigo, leio, logo escrevo. Queridos e queridas, para vocês ficarem bem tranquilos aí, pensa no seguinte, a Unicamp esse ano pegou leve, ela foi fofíssima e ela fez algo aí para te ajudar. Não, a Unicamp não vai te cobrar todos os sonetos do Camões. Fica tranquilo. Até mesmo porque o Camões escreveu muitos sonetos. Beleza? A Unicamp, pessoal, esse ano selecionou 20 sonetos do Camões. Beleza? E é a respeito desses 20 que ela vai trocar uma ideia com você, esses 20 que ela vai cobrar, então, na prova aí, no vestibular 2020. Quais são esses 20 sonetos? Meu, eu separei aqui para você certinho os títulos desses 20 sonetos. Dá uma olhada aí, eles estão na sua tela. Pessoal, eu falei agora há pouco, né, títulos, mas, na verdade, títulos bem entre aspas, beleza? Porque, ó, já vai aí uma primeira coisa para você anotar a respeito dos sonetos do Camões. Pessoal, o Camões não dava título para os sonetos dele, beleza? Então, você está vendo aí os títulos. Na verdade, isso aí é uma mera organização em ordem alfabética que a Unicamp fez para você, beleza? Considerando como título sempre os primeiros versos aí, tá? Então, o primeiro verso de cada poema, na verdade, acaba dando nome ao poema, acaba dando nome ao soneto. É o título aí para você, tá bom? Então, quando você vê, por exemplo, né, Amor é fogo que arde sem se ver. Na verdade, pessoal, isso aí não é exatamente o título desse soneto. É, na verdade, o primeiro verso, que aí ao longo do tempo, né, com o passar dos anos, acabou se tornando o título aí para a gente. Tranquilinho, então? Anota esses 20 sonetos aí. E antes de falar especificamente a respeito dos sonetos, a gente tem que falar rapidinho sobre o Camões, pessoal. A biografia dele vai te ajudar muito a entender um pouco da obra dele, a entender um pouco dos sonetos. E falar de Camões, já anota aí, meu, é falar de que período da história? Falar de Camões é falar do classicismo em Portugal, pessoal. E classicismo tem a ver com o Renascimento. E aí, eu já deixo aqui uma bela dica pra você. Se você não assistiu ao vídeo sobre Renascimento, sobre classicismo, dá uma clicada nesse card aqui, beleza? Assiste esse vídeo, que ele vai te dar uma bela noção pra tudo que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, beleza? E tendo feito parte do classicismo português, o Camões, como um bom autor clássico, como um bom autor lá do Renascimento, ele seguia os preceitos do classicismo. E, pessoal, falar de classicismo é falar de rigor formal, é falar de rigor estético. Gente, durante o classicismo, a gente tem que lembrar que todas as obras de arte eram feitas pensando nesse primor formal, nesse rigor estético. Então, a pintura clássica, ela era muito bem feita. Não podia ser feita de qualquer jeito. Tinha que ser milimétrica. A escultura clássica tinha que ser feita também de maneira muito cuidadosa. Os detalhes, tudo muito perfeito. Tudo bem, busca por uma perfeição formal era a chave da arte na época. E é claro que com a escrita, com a literatura, não seria diferente. E já que a gente tá falando do Camões, especificamente a partir dos sonetos dele, pessoal, a gente tem que lembrar do que é um soneto. Lembra comigo que soneto nada mais é do que um modelo específico de poema, e era o modelo preferido pelos autores que estavam buscando essa tal perfeição formal, essa perfeição estética. Por quê? Porque é chato fazer um soneto, dá trabalho fazer um soneto. Lembra que um soneto, ele tem que ter sempre 14 versos no total, distribuídos de que forma? Tem que ser dessa forma, pessoal, senão não é soneto. Um soneto tem que ter sempre dois quartetos e dois tercetos. Ou seja, as duas primeiras estrofes, cada uma vai ter quatro versos, e as duas últimas estrofes, cada uma vai ter três versos. Beleza? Totalizando os 14 versos, e eles têm que estar distribuídos desse jeitinho aí. Então, pessoal, os autores, os poetas dessa época, se preocupavam muito em que a sua poesia estivesse ali perfeita, nos mínimos detalhes. Então eles vão prezar muito pela metrificação exata, exata, ou seja, se um verso tem uma métrica específica, todos os outros versos do poema vão seguir a mesma métrica. Então tinha uma espécie de padrão métrico, beleza? Outra coisa são as rimas dos poemas clássicos, tá? Pessoal, todos os poemas clássicos são muito bem rimados, as rimas são feitas de maneira muito cuidadosa, beleza? A escolha das palavras, a escolha dos temas, tudo isso era feito com muito rigor, com muito cuidado. Então já anota aí, falar de classicismo na poesia é falar de busca por uma perfeição na escrita. E o Camões fez isso e fez muito bem feito nos sonetos dele. Então, sem dúvida alguma, a Unicamp vai pedir pra você analisar, entre outras coisas, nos sonetos aí do Camões, ela vai pedir pra você fazer algumas análises estruturais, pessoal. Então, você tem que saber fazer a escansão dos versos, que é aquela contagem de sílabas poéticas. Tem que saber que falar de Camões é falar de versos decassílabos quando ele escreve os sonetos, beleza? Todos esses detalhezinhos aí, referentes à estrutura, certamente serão cobrados pela Unicamp. Então, já vai pra prova sabendo de tudo isso aí. E é claro que a Unicamp não vai se concentrar apenas na questão estrutural, na questão estética. Vai falar disso também, mas não só. Certamente, a Unicamp também vai cobrar, além da forma, o conteúdo desses sonetos, beleza? E aí, pessoal, fica bem fácil você ler esses sonetos, você ir pra prova lá, né? Lembrando que alguns temas são constantes nos sonetos do Camões. Ou seja, os sonetos, apesar de serem muitos, ele tem muitos, além desses 20 aí que a Unicamp tá cobrando, mas em todos eles existem temas que vão se repetindo, e não são muitos, beleza? São complexos, mas não são muitos temas. Então, quais são? Como é que a gente analisa esses temas? Pensa comigo que falar dos sonetos do Camões é falar, por exemplo, do amor, pessoal. O Camões falava muito desse sentimento aí que permeia os corações da humanidade, tá? Mas a grande sacada é que o Camões não fala de amor de uma maneira, digamos, romantizada, ou melhor dizendo, de uma maneira idealizada. Não. Ele fala do amor como um sentimento, muitas vezes, contraditório, como um sentimento, muitas vezes, que não dá pra explicar, como um sentimento, muitas vezes, que vem pra machucar, tá? Ele fala muito do conceito de amor platônico, quando você ama alguém e essa pessoa definitivamente não te ama de volta, tá? Enfim, não é verdade? Então ele trata muito do sentimento amor, porém, ele fala das várias facetas do amor, tá? E nem sempre essas facetas são tão agradáveis assim. Tranquilo? Um outro tema que aparece direto, pessoal, nos sonetos do Camões, e o vestibular vai cobrar isso com certeza, é o que a literatura costuma chamar de desconcerto do mundo. O que eu quero dizer com desconcerto do mundo? O que é isso, exatamente? Meu, lembra da ideia de um concerto musical, né? Quando você tem uma orquestra ali, né, fazendo um concerto, você precisa que todos os instrumentos ali estejam em sintonia, ou, numa palavra que é melhor ainda, você precisa que esses instrumentos, né, estejam em harmonia, tá? E, pessoal, se o Camões trata, então, do que a gente chama de desconcerto do mundo, significa que ele vai criticar, ele vai reclamar muito, né, de um mundo que está em desarmonia. Um mundo no qual está tudo errado, né? As pessoas tinham que fazer as coisas e não fazem, elas não poderiam fazer algumas coisas e essas elas estão fazendo. Então, pessoal, é mais ou menos como se o Camões estivesse dizendo em alguns sonetos dele, meu, para o mundo que eu quero descer. Na moral, tá tudo errado. Ele vai falar, por exemplo, a respeito de pessoas que são boas, mas só se dão mal. E, em contraponto, existem pessoas que são absurdamente más e só se dão bem, né? E é claro que num mundo idealizado, isso não aconteceria, mas o mundo não é ideal. Então, esse tipo de coisa acontece, né? E ele vai falar a respeito de pessoas que a gente ama e que a vida vem e tira. Pessoas que morrem e a gente perde. Então, pessoal, o Camões vai trazer pra gente todas essas injustiças do mundo, injustiças da vida. Pra ele, o mundo, então, é um local em completo desconcerto. Tá tudo errado e ele vai reclamar disso. Ele vai denunciar essa vida meio injusta que a gente vive e que, na verdade, a gente já vivia, ó, há muito tempo. Lembra que falar de Camões é falar de século XVI. Olha essa visão aí. Ah, e você não pode esquecer também de um detalhe importante, hein, meu? Acho bem provável a Unicamp cobrar isso. Pessoal, os sonetos do Camões direto fazem referências a Bíblia. Então, tem vários personagens que aparecem nos sonetos, nesses poemas aí, com essa estrutura toda específica, e que são personagens bíblicos, seja do Novo, seja do Velho Testamento. E não são só personagens, não. Ele também traz ali, né, alguns conceitos bíblicos, algumas situações bíblicas, algumas parábolas bíblicas e por aí vai. Então, existe uma relação muito próxima, né, várias referências aí, entre os sonetos do Camões e o texto bíblico, ou seja, o ideário cristão. E aí, pessoal, né, depois da gente ver toda essa teoria, aí a gente consegue estudar um pouco melhor alguns poemas específicos entre esses 20 aí. E você vai perceber que todos esses temas vão aparecer de um jeito ou de outro. Beleza? Dá uma olhada comigo, por exemplo, no famosíssimo soneto Amor é fogo que arde sem se ver. Meu, dá uma olhada no que o Camões fala pra gente, né? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Opa, mas peraí. Amor é fogo que arde, ou seja, é uma chama que tá ardendo, então você tá vendo a chama queimar, mas não vê. Não, peraí. Ele arde e você vê, mas não vê. Isso é contraditório. O amor é uma ferida que dói, mas não se sente. Oi? Peraí, se dói, eu tô sentindo, tá? Como assim? Dói, mas não sente. É um contentamento, oba! Porém descontente. Não. Como assim, meu? Se é contentamento, é contente. Não faz sentido. Peraí. É uma dor que desatina sem doer. É uma dor que tá lá, ela tá se espalhando, ela tá doendo, mas não dói. Tudo isso não faz muito sentido. Ou, na verdade, faz todo sentido. Afinal de contas, tudo isso, nessa primeira estrofe desse soneto, tudo isso é muito contraditório, porque o próprio amor é contraditório. Amar, muitas vezes, é sentir tudo isso aí que o Camões tá trazendo pra gente. Então, mais uma vez, ele falando aí do sentimento amor, mas não de uma maneira fofinha, não. Não de uma maneira idealista e romantizada, não é não. O amor, pé no peito. Muitas vezes, vem como um sentimento totalmente contraditório e é isso aí. Às vezes, não é fácil de sentir, muito menos fácil de explicar. O que dizer também, pessoal, a respeito do soneto Alma minha gentil que te partiste. Dá uma ligada como o eu lírico, nesse soneto, aborda a ideia da dor da perda. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste. E se você der ainda uma olhada lá no último terceto, na última estrofe, ele ainda diz, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te. quão cedo de meus olhos te levou. Meu, olha isso. Ou seja, a vida veio, tirou a pessoa amada, ela partiu cedo e agora eu quero morrer, cara, pra ter a mínima chance de estar perto dessa pessoa. Mano do céu, olha isso. Visão bem pé no peito de uma vida extremamente injusta. A gente ama uma pessoa, a vida vem e tira. e esse sonetaço, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Esse é bom demais. Nesse soneto, pessoal, o Camões traz uma visão extremamente realista da vida. A ideia de que a vida, ela traz mudanças. E, meu, você tem que fazer o quê? Acompanhar essas mudanças. Não se esqueça que nós estamos falando de que período? Renascimento. Beleza? Renascimento é falar do renascer de descobertas científicas, a arte crescendo, grandes navegações e por aí vai. O mundo estava mudando. E o Camões, olhando tudo isso, diz o seguinte, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Ou seja, meu, o mundo está mudando e você que se vire para acompanhar. Por quê? Mudar faz parte. Se você ficar aí chorando em relação às mudanças, você vai ficar para trás. O mundo está aí, meu. Vamos, vamos, vamos. A vida não é um elemento ideal. Ela é pegada, ela vai mudar e é assim que a gente tem que lidar com ela. E se a gente pensar, então, nesse, pessoal? Olha esse soneto, hein? Vencido está de amor meu pensamento. Meu, pega esse primeiro verso já, que acaba sendo o título, né? Vencido está de amor, ou seja, pega a ideia de amor, ideia sempre ligada ao afeto, à emoção, e pensamento, sempre algo ligado à razão. No mundo em que é preciso ser racional, vencido está de amor meu pensamento. Então, peraí, meu, minha racionalidade já foi embora porque eu estou amando. Olha isso. Ou seja, ele trata o amor não como uma coisa célebre, fofa, ideal, como a gente já falou aí. Não, ele vai tratar o amor como algo que vem e ferra com o seu intelecto. Quando você está amando, você deixa de ser racional. É isso aí, jovens. O Camões tem muitos sonetos. A Unicamp vai cobrar aí 20, e a gente conseguiu ver aqui alguns deles, mas vai por mim, esses que a gente conseguiu, né, analisar um pouquinho aqui, vão acabar traduzindo, tá, várias ideias, vários pontos, beleza, que o Camões traz em todo o conjunto dos sonetos dele. Então, os temas vão se repetir, eles são constantes, saber desses temas te coloca na frente no vestibular da Unicamp aí, beleza? E é isso, queridos e queridas. Mais uma vez, brigadão aí pela companhia, tamo junto, valeu mesmo, e se inscreve aqui no canal, né, se você chegou agora, não é inscrito ainda, se inscreve aí, porque tem sempre conteúdo pra facilitar a sua vida aí, nos vestibulares, na redação, na literatura, e por aí vai, beleza? Brigadão pela companhia, beijos, abraços, leio, logo escrevo, como sempre. É nóis, brigadão, valeu, tchau.